Foi realizada a primeira edição do Assistec em Campo. O evento trouxe tecnologias aplicadas a campo e agradou produtores e consultores. O evento aconteceu a cerca de 50 quilômetros da cidade em uma área experimental, onde muitas novidades são testadas. A primeira edição do Assistec em Campo, o dia de campo da consultoria Assistec Agrícola, apresentou novidades em termos de tecnologia para aumentar a rentabilidade e a produtividade, com o objetivo de fortalecer a agricultura. O primeiro Assistec em Campo reuniu mais de 20 marcas no seu dia de campo, entre elas de sementes, defensivos, fertilizantes e até industrial. Nós temos vários produtos no mercado, e a gente tem que saber a maneira certa, a maneira correta de se usar os produtos. Então a importância desse primeiro Assistec em Campo é isso, é a gente mostrar, cada empresa mostrar o que eles têm de melhor, qual a maneira certa de usar, para o produtor não sair com dúvida, qual o produto certo e o momento certo de usar. Estou muito satisfeito, nós atingimos a meta, que a gente, para esse primeiro Assistec em Campo, nós já conseguimos atingir a meta. Até passou um pouco da nossa expectativa, que realmente a gente estava esperando um público e veio até a mais, né? Então, assim, eu estou muito satisfeito, achei muito legal. A empresa trabalha dentro da política familiar. Os filhos participam conhecendo a estrutura. A esposa e sócia, Verônica Dadona, foi responsável por organizar o dia de campo, e garante que a responsabilidade é muito grande, mas mostrou que a primeira edição foi bem planejada. Nós ficamos muito animados, é um trabalho, assim, que o meu esposo já vem desenvolvendo há um tempo, e eu acho, assim, que é muito bom, que está dando, assim, um resultado excelente para a agricultura. Muitos produtores participaram do dia de campo. Para eles, cada uma das tecnologias apresentadas se torna fundamental na aplicação do dia a dia. Evandro Maggione destacou as opções de híbridos apresentadas e elogiou o evento. É muito interessante, né? Novidade aqui, muito bom o evento. Os milhos, né? A gente conhecendo novas variedades, tudo de bom que tem no mercado tem aqui no evento. O Wilson Gerke, dono da propriedade onde aconteceu o dia de campo, falou da importância em dar abertura para eventos como este. Para ele, o produtor sempre ganha com experimentos, especialmente com a possibilidade de conhecer novas possibilidades. Olha, isso aqui, em nível de município de Jataí, a gente estava precisando disso aí, né? Porque esses dias de campo estavam, assim, meio se ausentando. Aí, como o Alessandro é o nosso consultor da fazenda, ele pediu para, se eu pudesse ceder uma parte da fazendinha aí, para poder fazer esse dia de campo. E eu achei por justo, né? Que a gente precisa também de muitas informações. E eu acho que é uma coisa boa aí, a gente tem visto hoje aí, muitas empresas aqui representando suas variedades de milho, de produtos, as variedades de esfugicidas, herbicidas e tudo. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Do meu trabalho, da fazenda. Então, eu estou muito satisfeito. Então, eu vou fazer isso aqui.